A CIDADE NO BRASIL 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 Tava calado por um bom tempo Fiquei pausado, o tempo me disse Volta a cantar, volta da rima Para os borrachos que não merecem Eu não devo nada a ninguém Assim a vida é que vai além Vou penetrar e vou deixar marca nesse mercado Minha voz foi qualificada, apresentado Eu sempre fui, estou a correr com o objetivo Ela me quer, eu também quero Pedo namoro, lhe digo sim Chilamos juntos, contemos juntos A CIDADE NO BRASIL Aqui A CIDADE NO BRASIL A memória Muito oitom Agora